Música Quer dizer, se a gente errar os nossos passos aí nos próximos anos, a gente vai estar comprometendo seriamente o funcionamento da economia em breve. A gente tem um país no tamanho continental, com diversidade de realidade e de demanda por serviços dos mais variados, muito diversa. Música Para quem quer fazer negócio, está muito mal. Nós estamos muito mal no ranking e isso aqui realmente é um caos. Nesse país, ser empreendedor é quase que heróico mesmo, porque a burocracia, o sistema que eu quase não chamaria mais de sistema tributário, porque ele é desfuncional. Música Ou você tem um estado mais enxuto, mais eficiente, daí sim permitindo uma carga tributária menor, ou você tem um estado imenso, cheio de penduricalhos e necessariamente você vai ter uma carga tributária grande. Música O estado tem que fazer aquilo que lhe cabe fazer, fazê-lo pensando em possibilidades de cooperação e parceria com o setor privado, mas fundamentalmente pensando na eficiência com que opera. Música O modelo brasileiro fechado de se proteger está esgotado. É isso que o Brasil precisa se convencer. Não é fechando o Brasil que a gente vai dar esse pulo que precisa. O sensato, no caso brasileiro, é manter a sua independência, ter as melhores relações possíveis com todos. Música Música O Brasil, na nossa visão, passa por revoluções positivas, ou seja, mudanças tectônicas que estão aí, estão dadas. Música 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 Música